Bom dia família, bom dia, pode crer, tamo junto, resistência total, desculpa minha ausência de alguns dias aí dos vídeos e tal, férias mental, corporal, faz parte, tem que fazer, tem que tirar, tira férias, vai dar um rolê, para com isso, vai dar um rolê, ó, aqui não pode parar, aqui não pode, aqui coração, é o brabo, você já leu sua bíblia hoje, você já orou, você fez seus pedidos, você já agradeceu hoje, Bora lá, hein, ó, o pai só tá aqui, ó, só ganhando a cena, você tá ligado que o barato é louco, tem gente que não acredita, o negócio é real, Família, sextou, bora lá, tá ligado o recadinho, né, cada um cuidando da sua vida, parando de encher o saco um do outro, né, O que mais tem, mano, é uma galera enchendo o saco uma da outra, mano, você é louco, para com isso aí, para com isso aí, vai cuidar da tua vida Como diz minha finada avó, o macaco senta em cima do rapaz, fala da vida do outro, a vida dele tá o caos e ele quer falar do outro, você tá ligado? Situações, ser humano, brabo, merceio na cabeça E aí, o que que vocês me diz? Tá massa o rolê? Como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua vida, mano? Você já parou? Você já parou assim na frente do espelho e falou assim, e aí? Como é que tá a sua vida? Tá legal? Você tá conquistando o que você quer conquistar? Você tá? Você está onde você deveria estar? Você para para analisar assim, ó Quando tá tudo legal, tá tudo bem, tudo dando certo Vigia Alguma coisa vai acontecer O inimigo, ele trabalha lentamente assim, esperando a brecha Às vezes você acha que o negócio fala, mano Tá dando tudo certo Os trampos tá caindo, tô conseguindo fazer o que eu quero Vigia 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 que o negócio é doido, mano É doido O inimigo não dorme não, não descansa Então, ó Fique esperto, fique de olho, mano E a gente como ser humano falho Dá umas brechas aí Que depois enrosca Então vamos ficar ligeiro Vamos ficar ligeiro Como diz o outro O barato é louco O barato é louco Agradeço, Senhor Por eu poder ter O alimento do meu dia a dia Agradeço, Senhor Por eu ter minha família Agradeço, Senhor Por eu ter Amigos verdadeiros Agradeço, Senhor Por eu ter noites de sono Maravilhosas Agradeço, Senhor Por eu acordar de manhã E poder agradecer o Senhor Por eu ter passado uma noite Massa Agradeço, Senhor Por fazer novas amizades Por colocar pessoas especiais Na nossa vida, né Às vezes a gente não dá valor Mas Deus sempre coloca Uma pessoa especial na sua vida E às vezes você deixa ela embora Por não entender Certas situações Da mesma forma Que vem pessoas também Pra estragar a sua vida Você tá ligado? Da mesma forma Que vem do bem E vem do mal Fica esperto Não vem escrito na testa Assim, ó Eu sou gente burra Não vem escrito na testa Assim, ó Eu vou dar brecha É o dia a dia ali Que ainda vai se ligar Mas enfim, família Tô passando aqui Pra desejar a vocês Uma sexta-feira De benção Não perca a fé, mano Às vezes eu vejo Uns postzinhos De uns clientes aí De uma galera Perdendo a fé Não dá pra me falar Não dá pra me falar com todo mundo Tá ligado Por isso que eu faço Esses vídeos Né Às vezes uma palavra Que eu falo aqui Dá certo pra você Encaixa Se encaixa E tudo bem Bora lá Às vezes também não Às vezes você fala Pera, você tá falando nada Com nada, mano Pra mim não serve Nada que você fala A calapuça serve Pra quem quiser Mas enfim, mano Compartilha o vídeo Passa informações Siga na Nas redes sociais Às vezes Pessoas que vão acrescentar Na sua vida Às vezes a gente segue Pessoas que elas Só atrapalham a vida Né É pessoas que a gente segue Nem sabe quem que é E tá atrapalhando Então eu falo Compartilhe coisas boas Compartilhe coisas de De fé Coisa que acrescenta Na vida do outro Dê uma palavra De sabedoria Às vezes O silêncio É a melhor palavra Também Você sabe disso Fazer zoar É a melhor conversa É o silêncio Então família Sextou Bora produzir Bora ser luz Sabe aquele farol Farol ficar parado Lá em cima Da montanha Você sabe pra que Que serve aquele farol Né Pra indicar o caminho Por isso que ele tem Uma luz Então seja esse farol Seja a luz Na vida Das outras pessoas Quem está precisando De uma luz De uma palavra Certo Então bora lá Sextou Meio dia Você tá ligado Meio dia Eu volto Pode crer Nunca perca a fé Tamo junto Família Segue lá No Youtube Mano Vocês é louco Mano Ajuda a nós Também né Gente Inscreva no canal Compartilha Dá um likezinho Lá Mano Ó Positividade Positividade Amo vocês Bora lá Tamo junto Hein Ó Mês da consciência Negra Tá ligado Que isso Então se liga Mano Se liga Para com essa gracinha Mano Para Põe o pé no chão Mano Põe o pé no chão Põe o pé no chão E a bandeira do Brasil É do Brasil Se liga nessa também Tamo junto Vai cuidar da tua vida Que eu vou cuidar da minha